Lula venceu o primeiro turno com a 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 Garanta a você, vamos voltar a gerar empregos, fortalecer o salário mínimo e renegociar a dívida das famílias Vamos também investir no pequeno e médio produtor oral, apoiar o empreendedorismo, proteger o nosso meio ambiente Vamos tirar esse país de novo do mapa da fome Quero debater o Brasil, mas meu adversário prefere espalhar mentiras e fake news pela internet Espalhe a verdade Gouvernei este país durante oito anos e sempre respeitei as famílias Sancionei a lei da liberdade religiosa, a criação do dia do evangélico e a marcha para Jesus O nosso projeto é recuperar o Brasil, garantir a democracia e melhorar a vida do povo Fico feliz em ver que tem cada vez mais gente chegando para o nosso lado E se você ainda não veio, juntos a nós também, no time da esperança E se você ainda não veio, juntos a nós, juntos a nós E se você ainda não veio, juntos a nós, juntos a nós, juntos a nós